Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 11 versículos 27 a 33 Naquele tempo Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém Enquanto Jesus estava andando no templo Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos Aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta Se me responder-des, eu vos direi com que autoridade faço isso O batismo de João Vinha do céu ou dos homens? Respondei-me Eles discutiam entre si Se respondermos que vinha do céu Ele vai dizer Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens Mas eles tinham medo da multidão Porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta Então eles responderam a Jesus Não sabemos E Jesus disse Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas Caríssimos irmãos e irmãs O assunto autoridade dá sempre muito trabalho Que autoridade nós encontramos muitas vezes Na pergunta Na inocência, no olhar, no sorriso de uma criança Porque vem de dentro esta autoridade Não vamos confundir autoridade Com o poder de mando Com o grito Autoridade É você ter convicções interiores Ter um compromisso com a verdade E nesse compromisso com a verdade Você pode falar e ter credibilidade Jesus põe aquelas pessoas em grande confusão Porque sabiam que Ele sabia que faziam um jogo duplo Em relação a ele Ou ao ministério de João Batista Ou tantas outras coisas E nosso Senhor Ao colocá-los diante da verdade Quer provocá-los para se definirem Afinal de contas O que essas pessoas querem Mas um modo bonito de viver esta palavra Para todos nós É que interiormente e na prática de nossa vida Reconheçamos a autoridade Que tem nosso Senhor Jesus Cristo A força de sua palavra E que nós aprendamos Que o confronto com a palavra de Jesus Nos liberta Nos salva Ao invés de nos impedir De ser felizes De realizar A nossa própria vida É palavra de vida eterna Amém O que é o que é o Senhor Jesus Cristo Se some подписчик Ou seja É o Senhor Deus